Estamos em São Paulo, diretamente aqui, com essas modelos maravilhosas do Body Love. A gente vai pular e falar Body Love, ok? Um, dois, três, e Thaís? Body Love! De novo, de novo! Body Love! Body Love! Legal! Tchau! Fica bom pra cima! Tchau! Tchau! Tchau mais perua! Tchau! Tchau!